Especialista em enxerto ósseo, a Critéria é referência em biomateriais no Brasil. A Critéria tem como parceiro o Instituto de Aperfeiçoamento Profissional, que é o responsável pelo curso de cirurgia avançada com os mais renomados professores de implanta odontia, coordenado pelo professor e doutor Sérgio Jaime. Comigo, o professor Sérgio Jaime. Professor, eu gostaria que o senhor me falasse sobre essa parceria com a Critéria. Bom, eu normalmente faço parcerias com boas companhias. A Critéria é uma delas. Eu gosto muito do produto, principalmente o poros, com granulação large, grande. E os resultados que a gente tem obtido são bem satisfatórios, que eu acho que vai acrescentar para a implanta odontia brasileira um excelente biomaterial que, com certeza, vai fazer a diferença. Hoje, o senhor está participando de um curso. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso, sobre essas aulas. Sim. O meu curso de cirurgia avançada aqui na minha clínica é um curso de longa data. Já faz muito tempo, muitos anos que nós ministramos esse curso. E aqui nós fazemos cirurgias avançadas, como o uso de telas cirúrgicas, com aumento de rebordo, levantamento de seio, lateralização do nervo veolar. Então, são cirurgias avançadas mesmo e que, normalmente, nós necessitamos de bons materiais. E agora, com o advento do PRF, do IPRF, são produtos que veio agregar fatores que vão ajudar muito as nossas cirurgias. Melhorando, inclusive, pós-operatório e garantindo, assim, um ganho em volume ósseo muito grande. Então, eu acho que é uma coisa muito importante que deve, realmente, ser muito bem evidenciado. Essa parte nova da implanta odontia. E qual é a duração desse curso, professor? Esse curso, normalmente, ele começa em março e termina em dezembro. Então, demora praticamente de nove a dez meses. Eu queria agradecer a você, a todo o pessoal da Critéria, na pessoa do André e do Felipe, ao Rafael, que é um grande amigo, e a todos os meus alunos, que, se não fossem eles, eu não teria os casos clínicos que nós fazemos aqui. E esse curso que realmente faz a diferença. Este, pequenininho assim, é o bloco ósseo. Ao meu lado, o professor Leandro Lécio. Professor, para que serve esse bloco ósseo no implante? Como ele é utilizado? O bloco ósseo, ilumina bloco da Critéria, é uma solução para a enxertia de áreas extensas que nós temos hoje. É um osso que ele tem, em seu processamento, a aglutinação de tecido cortical, do osso cortical. Porém, devido a fatores de processamento, nós conseguimos fazer com que ele seja poroso. Isso permite que o osso tenha nutrição, tanto por dentro, como por fora. Professor, qual é a aproximação do PRF para o PRP? O PRF, ele é um plasma rico em fibrina. Ele é uma malha de fibrina, onde nós estudamos a associação com biomaterial. Entre os biomateriais, nós temos o bloco de origem xenógena, de osso de origem xenógena, que hoje nós estudamos a sua associação e temos colhido resultados excelentes. na associação desse material com o plasma rico em fibrina. O PRP, ele já é mais difundido, é um material mais antigo. O plasma rico em plaqueta, ou PRP, ele é um material que é estudado já há um pouco mais de tempo. E ele utiliza os fatores de crescimento das plaquetas justamente na reconstrução de novos tecidos, do tecido ósseo. Já associamos há bastante tempo o bloco ósseo junto ao PRP. E atualmente nós estamos associando, em pesquisas recentes, estudos clínicos, o PRF no uso do bloco, na associação com o bloco. Nós temos hoje a origem distinta de duas maneiras no osso, a origem cortical e medular. Estudos mais recentes em aplicação técnica na prática diária propõem que o osso corticalizado, o osso de origem cortical, ele sirva para preenchimento em áreas estéticas, por exemplo, ter uma absorção mais lenta, ser de uma durabilidade maior, na realidade, na absorção do organismo. Já o osso de origem medular, ele é uma absorção mais rápida. Nós propomos, por exemplo, a utilização em reconstruções de grande escala, como, por exemplo, a reconstrução de pré-maxila trófica. Nós fazemos algumas associações hoje do PRF, inclusive, com o osso de origem medular, particulado, e conseguimos estudos, através de estudos, conseguimos a reconstrução de áreas extensas com um bom volume, um ganho excelente de volume. O professor Sérgio Jaime, da IAP Cursos, inclusive, propôs um estudo recente, onde ele associou o osso particular de origem medular, o poros, o luminaporos, com a tela de titânio e o uso do PRF para repor uma estrutura de pré-maxila e conseguir um volume de até 5 milímetros naquela área, por exemplo. Eu me sinto hoje extremamente lisonjeado de participar de um evento aqui na IAP Cursos, onde foi associado o professor Sérgio Jaime, junto com o professor Leonel. O professor Leonel, que é uma referência no Brasil em LPRF, APRF, IPRF, na realidade, e o professor Sérgio Jaime, que é um dos medalhões hoje da implantantia no Brasil. Me sinto extremamente satisfeito de fazer parte, de ter aulas com esses que são ídolos que eu tenho, que eu carrego, que eu venho carregando na minha carreira. É isso. Obrigada, professor Leandro. Eu agradeço. Agradeço a Critéria Biomateriais, agradeço a IAP Cursos. Obrigado ao professor Leonel pelos ensinamentos e ao professor Sérgio Jaime. Professor Leonel Oliveira, eu acabo de saber que o senhor já é estrela do evento e veio para falar de PRF. Que é isso. Nada de estrela. Eu sou professor da Universidade de Brasília, eu pesquiso os biomateriais de fibrina. Eu vim falar especificamente de uma metodologia diferente na obtenção de um biomaterial na forma líquida, que a gente aplica sobre os biomateriais xenógenos, otimizando ali uma resposta celular, uma resposta celular migratória, que é o que vai ser o arcabouço da reconstrução de um tecido que foi lesado, de um tecido que a gente quer reconstruir através das técnicas cirúrgicas interventivas com enxertos. Então, eu chamo isso e atribuo a ela um nome que respalda o seu valor biológico e não um valor comercial ou um valor de direito autoral, como o PRF. Eu chamo isso de fibrina em fase líquida, que ela diz tudo o que ela é e o que ela é capaz de fazer. Olha, eu acho que esse evento está de altíssima qualidade em função das palestras que a gente está tendo aqui e as palestras que a gente sempre teve aqui no curso do doutor Sérgio Jaime, no Instituto IAP. Então, é muito bom ter esse tipo de esclarecimento para nós, professores assistentes, e para os alunos do curso. Obrigada, professor. Obrigado, eu. Rafael, conte-me um pouquinho sobre esse evento da Critéria com a IAP que está acontecendo aqui hoje. A Critéria não poderia ficar fora desse evento. E assim, é uma empresa que sempre investe em tecnologia, uma empresa que investe muito em ciência. Em breve teremos novidades aí na área científica. E muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, professor Sérgio Jaime. Obrigado, professor Leonel. Obrigado a todos os presentes aqui no evento. E acesse o nosso site www.criteria.com.br